Fala galera, beleza? Tô aqui pra dar uma notícia pra vocês não muito boa. Vocês estavam esperando sair um vídeo aí agora da pista de Nürburgring do campeonato que a gente tava participando do campeonatos clássicos aí a sétima etapa, isso a penúltima etapa do campeonato do Porsche RSR 1974 e galera tem uma triste notícia pra dar pra vocês que é, não, a gente não saiu do campeonato, tudo bem, mas a gente perdeu essa etapa. Por quê? Tive problema aí de internet, passaram aí na minha rua, mexeram nos fios dos postes e acabei ficando sem internet, sem telefone, sem nada aqui em casa alguns dias e foi justamente o dia que teve a corrida, então eu não pude participar. Até tentei participar galera com o 3G ou 4G do telefone conectado no computador, mas não segurou, não aguentou a corrida, caí na volta de apresentação, então eu preferi nem trazer aqui o vídeo que eu gravei até aquele momento pra vocês porque não teve a corrida, acabei caindo, fiquei bem frustrado porque com certeza galera, se a gente tivesse participado daquela etapa de Nürburgring, eu tirei P2 no Qualy, a gente ia largar em P2. Se a gente conseguisse um pódio ali, se a gente caísse em uma posição durante a corrida e ficasse em terceiro, a gente ainda tinha a chance de conseguir um top 5 no final do campeonato. Se a gente continuasse também nesse patamar de pódio na última etapa aqui, a pontuação dobrada. Bom galera, mas faz parte, é o primeiro campeonato que a gente estava participando, e aliás, na primeira vez que a gente está participando do campeonato, estamos participando em dois já, o Campeonato Stock Car 2000 com Vectra, que vocês estão acompanhando aí também no canal, tudo também pelo Campeonatos Clássicos, e o do Porsche RSR. Então o Porsche RSR, a gente já teve muitos problemas no campeonato, perdemos muitos pontos, carro bem difícil de pegar a tocada dele, bem perigoso, saídas de traseira dele, é muito difícil depois que perde a traseira dele voltar, então a gente teve problemas aí ao longo do campeonato, então é um campeonato que a gente não está indo tão bem o quanto a gente está indo bem no do Vectra, que a gente tem chance aí de ganhar o campeonato. Beleza? Então eu estava esperando a gente tentar tirar um top 5 no Porsche, mas como não vai rolar, porque a gente perdeu essa etapa, a gente vai tentar ficar aí no top 10 pelo menos. Então vai ter depois a última etapa, a etapa de Le Mans, vamos ver se a gente consegue um pódio e ver se melhora um pouquinho a nossa pontuação para ficar no top 10. Beleza, galerinha? Então esse aí era o informativo que eu queria passar para vocês, infelizmente não conseguimos participar, problemas técnicos que não dependem da gente, e sim da rede que passa a internet para a gente aqui, então eu acho que era isso. Beleza? Então galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo todo dia aqui no canal Jogo Livre, e se você ainda não ativou o sininho das notificações, isso que eu ia falar, esqueci. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, ainda ative, porque é super importante para receber sempre as notificações dos vídeos novos e das lives. Beleza, galerinha? Então eu acho que esse aí é o recado que eu queria passar para vocês, não vou me alongar muito, era só isso. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, grande abraço galerinha, e até a próxima. Torçam pela gente aí, falou!